Em emprego, as vítimas são atraídas pela internet e acabam sendo utilizados para empréstimos, os dados, enfim, financiamento e até compra de carro. É um alerta e está se repetindo estado afora. Tome cuidado. Põe a reportagem. Nas mãos o carnê com 48 parcelas de quase 2.300 reais de um carro que o seu Hermínio nunca viu. O motorista caiu no golpe do falso emprego. Mandei o currículo. Quando foi no dia 23, quando foi no dia 23, eu mandei antes. No dia 23 já mandaram para mim, ó, você passou no teste, você pode vir. Foi na terça-feira eu fui, que eu fiz todos os dados certinhos. Beleza, tirou foto minha. Aí quando eu vim embora, ela falou, ó, eu vou mandar para você a requisição para você fazer o exame logo amanhã cedo, porque você vai ao exame e é lá na Marechal. Ligaram para mim que disse que minha foto não estava boa, que eu fiquei com os olhos fechados. Ela falou, não, não, deixa, eu vou até a tua casa. Vem até a minha casa, tirou essa foto. Aí quando foi no dia eu liguei. Não, não, ela vai mandar para você, logo até meio dia ela manda para você a requisição para você fazer o exame. Quando eu liguei de volta, ninguém atendeu. Aí eu fui lá, aí eu pensei logo, caí no golpe. Quando eu fui cair no golpe, quando foi agora dia 27, agora chegou isso aqui, ó. Chegou isso aqui, ó. 48 parcelas. 48 parcelas de 2.200 e lá vai, entendeu? Os criminosos conseguiram assinar a compra do carro de mais de 100 mil reais por meio do reconhecimento facial do Hermínio. O senhor imaginava que aquela foto seria a sua assinatura para um contrato assim? Nunca imaginei isso aí. Eu não imaginei porque eu sabia que para fazer um cartão tinha que fazer isso aí, né? Mas eu não imaginava para que era isso aí, entendeu? Essa mulher que tem medo de mostrar o rosto também foi vítima do golpe do falso emprego. Com os dados dela, os bandidos financiaram o carro de quase 120 mil reais. Eu estou realmente assim, preocupada, às vezes fico sem dormir porque eu não sei onde está esse carro, né? O carro aparece aí lá para mim como meu ainda e o Detran não resolve nada. A mulher diz que não desconfiou de nada, porque a entrevista de emprego foi presencial. A pessoa que me entrevistou, ela vai naquele ponto onde você está mais sentimental, né? Você está ali precisando de emprego, as contas estão atrasadas, aí a pessoa chega e fala olha, é teu emprego, vai dar certo, vamos fazer a tua ficha já, vai estar tudo certo. A semana que vem você já começa a trabalhar, então você acaba caindo, né? Se iludindo, né? Os criminosos criam iscas na internet para atrair as vítimas com vagas imperdíveis. Além de usar os dados pessoais para fraudes, como financiamentos, empréstimos e até clonagem de cartão, alguns solicitam dinheiro para reservar a suposta vaga. Quando ela vai no local físico, os criminosos pegam documentação, xerox e pedem para bater foto dessas pessoas. Quando a pessoa acredita que conseguiu a vaga de emprego, os criminosos, na verdade, estão fazendo um financiamento no nome dessa pessoa. Ou o financiamento de veículos ou o financiamento de motos. O delegado dá dicas para não cair no golpe. Procurar se o CNPJ da empresa, dessa agência de emprego, é uma... é novo. Se o local não é um co-working, geralmente esses criminosos, eles abrem essas agências de emprego em co-workings. No momento em que o golpe é aplicado, eles somem. E não dá qualquer documento ou fazer transferências de valores sem ter certeza se aquela agência de emprego é uma agência de emprego real. A recepcionista conseguiu cancelar o financiamento, mas o carro ainda aparece vinculado ao nome dela no Detran. A gente já me verificou pelo Renavan, um carro que até hoje teve 21 multas. Então, assim, provavelmente o carro está por aí com alguém que pode, de repente, fazer multa de novo. E essa multa vai para quem? Para mim, né? Já o seu Hermínio ainda luta para resolver o problema, enquanto segue a procura de emprego. Se eu der uma oportunidade de emprego aí, eu estou aceitando. Deus quiser, espero que alguém me contrate, né? As facilidades da internet também...